Olá, com frequência estamos discutindo com o conjunto da população brasileira a destruição do Estado sendo realizada por Bolsonaro e seus ministros. Mais do que isso, a destruição da Constituição Federal de 1988, a chamada Constituição Cidadã, aquela que universalizou os direitos do povo brasileiro. Agora temos mais esta que a PEC 188. Essa proposta visa a destruição do Estado de Bem-Estar Social no nono país mais desigual do mundo. Os direitos do Estado de Bem-Estar Social estão descritos em nossa Constituição no artigo 6º. E quais são eles? A educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. A verdade é que a PEC 188 inclui, no rol dos direitos sociais, o direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Olhe só, sobre esse direito, o governo não apresentou nenhum conceito técnico, base jurídica ou definição do que vinha a ser esse tal de direito intergeracional. Mas a verdade é que é uma coisa só, é redução dos direitos que a Constituição garante à nossa população. É bom lembrar que o Instituto de Economia da Unicamp identificou falsificação ou incompetência inexplicável nos cálculos que justificaram a reforma aprovada na Câmara e no Senado. Segundo esses estudos, os dados infram o custo fiscal das aposentadorias e exageram a economia fiscal e o impacto positivo na nova previdência. Nós já tínhamos dito isso aqui antes, porque na verdade é um modelo político em que a economia deixa de servir a sociedade para extra servir a economia do mercado financeiro. O ministro Paulo Guedes afirmou que ricos guardam dinheiro e os pobres não. E que os pobres não sabem que tem um fundo de aplicação, o FGTS. Pura mentira, pura desfaçatez. O técnico que conduz a economia brasileira parece ou finge que não sabe que não há FGTS para desempregados, para desalentados, subempregados e informais que chegam hoje a quase 40 milhões de brasileiros. Segundo o IBGE, mais de 50 milhões de brasileiros vivem com R$ 400,00 por mês. Informação deste mês de novembro. Para criar empregos para jovens, que são cerca de 30% dos empregados, o governo criou a carteira verde e amarela. Segundo esta proposta, as empresas terão uma série de desonerações para contratar trabalhadores sem uma série de direitos. Ou seja, quem vai pagar pelas desonerações concedidas aos empresários são os desempregados, que passarão a recolher ao INSS 7,5% do salário do desemprego. Então, veja só. O governo tira tributos dos empresários da folha de pagamento e cobra tributos de quem? Do desempregado. É o máximo da contradição de um governo que nós temos sempre denunciado que faz políticas para que ricos fiquem mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Entretanto, as várias centrais sindicais e os partidos de oposição fizeram uma grande proposta. Uma proposta de geração do emprego. Os partidos de oposição PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT e também centrais sindicais caram um Plano Emergencial de Emprego e Renda. Este plano contém 23 pontos fundamentais para o Brasil retomar o desenvolvimento com geração de emprego e renda. Com base em estudos do Diese, as principais ações a serem tomadas começam pela retomada das obras públicas, fundamental, o Estado tem que existir. Redução da jornada de trabalho e a preservação da política de valorização do salário mínimo. Implantação de políticas de proteção aos desempregados, como aumentar o número de parcelas do seguro-desemprego, vale-transporte para os desempregados para que possam procurar seu emprego, além de outros subsídios, como vale-gás e vale-energia elétrica. Para a execução do plano, devem ser retomadas 8 mil obras públicas paradas em todo o território nacional. Reativação do programa Minha Casa Minha Vida. Retomar o emprego com frentes emergenciais em parcerias com estados e municípios. Expansão do programa Bolsa Família, além de garantir renda com a manutenção da política de valorização do salário mínimo. Mais um bônus de 5% no final deste ano sobre o valor do salário mínimo atual. Veja, são políticas emergenciais, mas respondem exatamente o que a população precisa hoje para ter uma vida mais digna. É por isso que a sua proposta não é a proposta de um partido ou outro. São cinco partidos de oposição, mas todas as centrais sindicais do nosso país. São aqueles que representam o interesse da classe trabalhadora brasileira e têm uma proposta clara, séria e viável para que esse país possa sair desta crise. Acompanhe. Um grande abraço.